O versículo 1, versículo 27, é uma coisa que nas igrejas normalmente não se fala. Eu tenho todas as bíblias, a católica, a adventista, a testemunha de Jeová, eu as tenho. Do rei James, lá vai. Igual, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as iúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se enquanto contaminado do mundo. Ou seja, socorrer os órfãos e as iúvas nas suas dificuldades e não se corromper. Minha gente, está chegando o fim do ano. Daqui a pouco todo mundo vai fazer aquela ceia de Natal maravilhosa, se bem que ninguém sabe quando Jesus nasceu. É uma data imposta pela igreja. Certo, meu irmão? Antigamente, 25 de dezembro era uma festa em culto ao sol, se eu não me engano. E foi adaptado e assim ficou e tal. Muitos não comemoram. Mas, de todo jeito, aquele espírito de fim de ano entra em todo mundo. Se entrou o espírito em você, tudo bem. Agora, vai... O Natal eu vou comemorar. Então, lembre-se do aniversário antes. Todo mundo aqui, eu sei que vai ter um belo prato de comida e vai ter muito para comemorar. Vamos nos lembrar daquele que não tem. Faz um apanhado em casa de roupa, de coisa que você não usa mais, que está bom ainda. Se tem condição, junte-se. Por exemplo, o Edu não consegue, mas junta com o irmão, compram a cesta básica, levem para algum lugar. Brinquedos, não servem para os meninos de vocês. Junto, levem para algum lugar. Façam alguma coisa para alguém, de algum jeito. O gozado é que todo mundo sabe que uma hora vai passar. Aliás, nessa fila eu estou bem na frente de vocês. Uma hora nós vamos chegar lá. E vai ser aquela história muito bom. E o que você fez lá embaixo? Bom, eu espero poder falar. Eu tentei. Eu procurei fazer o bem. Eu procurei ajudar as pessoas. Eu procurei orientar meus alunos. Porque o Dúria chegar lá e falar, eu não fiz nada. Não tem jeito de fugir dessa conta. Aqui fala assim, não há homem que não é. E é verdade. Não há que não é. Mas também fala assim, quando você faz o bem para alguém, você cobre uma multidão de erros seus. Então procure fazer alguma coisa. Procure fazer alguém feliz. E tem uma coisa que eu não li aqui, mas eu senti no coração. E uma vez eu estava pregando na igreja. E me veio aquela coisa. Você quer bênção na tua vida? Seja bênção na vida de alguém. Eu quero que vocês tenham um fim de semana maravilhoso. Está chegando o fim do ano. E espero que todo mundo seja muito feliz, viu? Tá bom? Não saiam sem me abraçar.